Larissa Tomásia surge só de biquíni fio dental e decote ousado e impressiona. Acompanhe isso aqui no Notícias das Celebridades, logo após a vinheta! Larissa Tomásia, do BBB22, animou os seguidores ao surgir nas redes sociais. O motivo? A beldade apostou em um biquíni fio dental para aproveitar o dia em um aparente resort. Além do decote saliente, ela também destacou os pernões. Os elogios foram inevitáveis. Defeito só se for nas tripas, porque um corpo é um corpo, né? Uau! A sereia que fugiu do mar! Gostosa! Maravilhosa! Você é de verdade mesmo! Sereia mais linda! Dispararam os fãs! O que vocês acharam das fotos postadas por Larissa Tomásia e do corpo da gata? Comentem! Ah, e se gostou do nosso conteúdo, inscreva-se em nosso canal e deixe o seu like! Aqui você tem conteúdo diário com o melhor das celebridades! Um abraço e até a próxima!